A mulher, que prefere não mostrar o rosto, conheceu a suposta empresa de investimentos por meio de uma amiga. Ela investiu 70 mil reais com a promessa de receber juros de até 60%. Desde abril, espera o pagamento de mais de 200 mil reais. Ela chegou a pegar uma quantia, uma única vez. Teve retorno. O primeiro mês, sim. Aí a gente encerrou o contrato que a gente fez e fizemos um novo contrato. E a gente foi renovando, renovando, iniciou com 70 mil reais e hoje está em 220 mil. E desde o dia 10, era para me ter recebido e eles sumiram. Os depósitos, como mostra esse comprovante, não eram feitos no nome da Alinvest Consultoria de Negócios Empresariais ou Pessoais, mas sim no nome de Jhonata Ribeiro Mendes. A mulher investiu dinheiro de anos de trabalho. Contava com o valor para abrir uma empresa de estética. Morei fora três anos e eu tinha vários planos em chegar aqui em Goiânia e concluir eles. E agora está tudo parado por culpa dessa empresa. Esse jovem, que também não quis se identificar, se interessou pela empresa desde que soube que muita gente que frequenta a mesma igreja que ele estava lucrando. Eu vi que era algo que estava dando certo lá para o pessoal, a rentabilidade, como é que eles estavam pagando. Mandei mensagem no Facebook da página da empresa pedindo que eu queria saber como é que era a rentabilidade e tudo mais. Eu entrei em contato com eles, eles me mandaram um consultor, o consultor veio até a mim e me explicou como funcionava a questão da empresa. Ele aplicou no começo do ano dois mil reais. Assim como todos os outros, chegou a receber o dinheiro no começo. Mas desde então, não conseguiu mais nenhum valor. Atualmente, hoje, eu mando mensagem para a minha consultora, ela só prolonga a data, ela só vai pagar de segunda, sexta. E há duas semanas atrás, o FEA3, eles falaram que alugaram uma plataforma para pagar todos os clientes, porque não estavam tendo como eles fazerem o depósito no banco atualmente, porque as contas estavam bloqueadas. E aí eles falaram que alugaram essa plataforma, mas é a plataforma do errado. Então, assim, é um papo que eles estão dando para todos os clientes, para a gente ganhar mais confiança deles e esperar, né? Nós sabemos como vai acabar essa história. Nesse áudio, um consultor explica como as aplicações funcionariam. A conversa é sempre atrativa. Todas as nossas rentabilidades são prefixadas em contrato, o que garante a lucratividade do nosso cliente. A investigação está sendo realizada pela Delegacia do Consumidor aqui de Goiânia. Mas o delegado não quis dar detalhes sobre o caso. O que se sabe é que muitas pessoas estão procurando a polícia para denunciar a suposta empresa de investimentos. O número exato de vítimas em todo o país não foi divulgado. Eu sou advogada no sul de Minas, em Pouso Alegre. No meio de fevereiro deste ano, fui procurada por um amigo, que me disse estar em contato com um consultor da empresa Au Invest, de Goiânia. Acabei acreditando na boa-fé e no plano financeiro que a empresa me apresentou. No final de maio, eu estava com inúmeros compromissos financeiros. Eu solicitei a baixa integral do meu contrato e eles não me pagaram. Esse advogado representa oito clientes contra a empresa. Três moram no Piauí. Um deles chegou a investir 200 mil reais. Ele também pretende levar as denúncias para a Polícia Federal. Eles prometiam um impacto de 40%, até 40% de lucro, fora dos padrões normais do mundo financeiro. Então, isso incentivou, criou uma expectativa muito grande das pessoas a terem um retorno financeiro. Na internet, é fácil encontrar pessoas cobrando a empresa. Esse diz que recebeu um cheque sem fundo. Um documento passado pelas vítimas mostra que a Au Invest enviou um comunicado ao Ministério Público informando estar ciente dos atrasos aos clientes e sobre os boletins registrados. E explica que o problema vem ocorrendo por causa do limite diário de transferência imposto pelo sistema bancário e não por descontrole financeiro. Diz ainda que já está fazendo pagamento com juros e correção monetária para alguns clientes. Encerra falando que em 20 dias acertaria com todos, o que não ocorreu. Esperança de ter esse dinheiro de volta? A esperança a gente não tem, né? Porque toda vez uma desculpa é diferente. Cada minuto que passa eu perco a esperança. Todo mundo está perdendo a esperança.